A gente volta a acompanhar imagens ao vivo de Dublin, na Irlanda. Cinco pessoas, entre elas três crianças, foram hospitalizadas após serem vítimas de um ataque com faca. A área permanece isolada pela polícia. Segundo as primeiras informações, um homem seria o responsável pelo ataque. Ele também teria se ferido e estaria neste momento recebendo atendimento médico em um hospital da região. A gente volta a qualquer momento com outras informações.